W Produtora. Você já conhece a Urosaúde? A Urosaúde é uma clínica especializada no tratamento para pedra nos rins sem cirurgia, através de ondas eletromagnéticas direcionadas sem necessitar de um procedimento cirúrgico invasivo. Atendimento particular, convênio e SUS. Urosaúde. Rua Ricardo Lostosa Ribas, 167 Vila Estrela, próximo à Unimed. Ligue 423235 4407 e agende já a sua consulta e acabe com as suas dores. Urosaúde. W Produtora.